Boa tarde a todos, nos acompanham no plenário, a mesa, os colegas que nos assistem e assistem mais tarde pela TV e a Rádio União. Falar, gente, que é mês de outubro rosa, que a gente sabe, a propositura, nós fizemos o projeto, faz, deu 2015, e já tivemos palestra aqui com o médico, com o mastologista aqui e tal, e a Secretaria de Saúde realizou, dia 19, agora de outubro, lá no Parque Infantil, Dia Internacional da Conscientização de Prevenção do Câncer de Mama. E foi muito bonito, viu, gente, porque eles marcam, né, foram agendadas 125, mamografias lá, durante o período que estava lá no Parque Infantil. É importante, né, fazer os exames de prevenção, como a gente fala aqui, não é só em outubro, né, gente, tem que fazer o ano todo, e já mostrou aqui, os índices mostram que é um câncer muito agressivo, né, que acomete os homens também, mas a grande maioria é de mulheres, e que tem que cuidar, né, gente, é muito mais fácil cuidar que tratar. Então, tem que fazer seus exames preventivos, cada seis meses, principalmente mulheres acima de 40 anos, mas eles já têm números aí que falam acima de 35, que façam seus exames, né. E tudo pela saúde pública, gente, é só marcar, só marcar lá, estava marcando pelo IMA e lá, no dia marcado certinho do agendamento, vai lá e faz os exames. E não é porque vai passar outubro, não, vai continuar, pode ir lá na saúde, nos seus postos de saúde, que vai agendar, sim, vai marcar e fazer seus exames, né, que nós temos bons médicos aqui, laboratório, uma boa saúde da mulher, que cuida da mulher. E para a gente é muito importante que você, como está como vereador, que é da área de saúde que eu faço parte, que você divulgue, né, que comunique para tomar mais cuidado, né, para as mulheres, principalmente, tomar cuidado, correr atrás, porque é a sua saúde. Então, o que a gente faz aqui, fora as coisas que a gente vai entrar aqui em cobrar o governo, que é, essa é obrigação nossa, e esses projetos de saúde pública, né, que não é do vereador da cidade, você está aqui para divulgar, você é empregado do povo, como eu digo aqui sempre, a gente está como vereador, amanhã não sabe, é outro, é outro, mas que alguém plante uma sementinha boa, para que fique marcado aí. E também tem aqui, acho que eu vou deixar esse por último, é, vou falar de casa abandonada na rua Tenente Joaquim Nunes Cabral, 1461, lá no Quitandinha, que em 2021 fizemos uma indicação solicitando o imóvel, né, que se fosse enquadrado na lei do Instituto de Abandono. A resposta do mês de maio de 2022, o serviço teria sido executado, conforme vocês estão vendo aí. Olha, gente, olha como é que está aí, olha, está executado, o pessoal está morando lá do mesmo jeito, os vizinhos, os vizinhos, né, gente, a pessoa, o dono da casa, acho que foi lá, começou a fazer umas coisas lá e parou, só que está lá, está aqui lá, do lado, lá, é bicho peçonhento, pessoal reclamando, eles à noite, né, gente, e a droga de são, é o que a gente fala, aí o município tem que dar destinação a eles. Agora, os moradores, os munícipes não têm condições, né, gente, do seu lado, da sua casa, a noite inteira, briga, tudo ali, e os vizinhos têm medo, porque à noite é complicado, né, a droga de são, à noite é mais complicado. E, como nós falamos aqui, tem vários, né, várias casas, o que eu lembro só, só lembro, Lucas, daquela que derrubou lá, você e a aluna perto da minha casa lá na Mato Grosso, aquela acabou, mas essa aí não terminaram, começou a fazer e não terminou. Eu acho e tenho certeza que nós vamos pedir novamente para a prefeitura notificar o proprietário e ver, dar a destinação disso aí. Limpa, fecha, põe muro, faz tudo, mas do jeito que está lá, não dá. A população não merece isso, né, gente? Você pagar suas impostas e do seu lado, nós estamos falando ali do Quitandinha, e qualquer que seja o lugar da cidade, é um perigo eminente ali também, viu, gente, ali pode acontecer várias coisas ali também. Passa muito aluno de escola à noite ali, é complicado. Então, a gente pede, né, as autoridades que faz mais um olhar com mais sensibilidade para esses probleminhas da cidade aí. E vou entrar agora, gente, no assunto da Ponte dos Machados, né, que vocês vão ver um vídeo aí. Está acabando já o tempo? Olha lá, gente. Então, tem que falar. Inclusive, ontem eu passei em cima dela ali, junto com a máquina, viu, você sente vibrar, está firme, viu? Está firme. E como vocês estão vendo lá, é só terminar o asfalto dos dois lados, né, fazer a pintura. Com certeza, hoje já está bem melhor lá. E se eles tirarem a máquina lá, pode ter certeza, viu, gente, que o povo passa. O povo não aguenta mais. Então, está isso aí, é o que nós fazemos. E queremos que mais rápido possível, né? Então, o povo está sofrendo muito ali, viu, Boi? Está sofrendo. Muito, muito, muito. E a persistência sempre, você vê que está concluído lá. A gente quer agradecer, mas ao mesmo tempo cobrar que faça mais rápido possível, já termine logo isso aí. Bom, gente, por hoje é só. Uma boa tarde a todos.